Vocês querem aprender a fazer essa salada de chuchu no vapor, muito saborosa, ela é muito deliciosa, é tão boa que dói. Olá pessoal, para quem não me conhece, sou Zélia Cabral. Mais uma vez eu estou aqui para trazer uma receitinha para vocês. Simples passo deliciosa, hoje é chuchu no vapor. Vem comigo aprender essa receita. Olha só pessoal, que fácil essa receita. Um chuchu, uma pitada mínima de sal, mas é a gosto, tempero baiano também a gosto e coentro também a gosto. Se você quiser substituir todos esses temperinhos, você pode substituir, fique à vontade. E aqui está o nosso velho banco, o suzeiro, onde eu vou fazer ele no vapor, utilizando ele, como sempre. Coloquei aqui uma porção de água, mais ou menos uns dois dedinhos aqui, de água, o suficiente para cozinhar a nossa salada. Antes de começar a nossa receita, eu quero agradecer a Deus pelo meu pão de cada dia, que nunca falta em minha mesa, nem na mesa, de todos aqueles que têm fome. Então agora pessoal, vamos iniciar fazendo o seguinte, tirando a casca do chuchu. Essa receita é maravilhosa para quem está fazendo dieta, que ele é rica em várias vitaminas e valor calórico baixo. Agora vamos cortar ao meio. Você tira essa partezinha branca, que é a semente dele. Se for para mais pessoas, você faz com mais chuchu. Já limpei os dois lados, tirei a partezinha do caroço e agora vou cortar em cubinhos. Quero agradecer a todos os meus seguidores da minha cidade, do meu estado, do meu país, e fora dele também. Gratidão, gratidão a cada um de vocês. Gente, outro dia eu recebi uma reclamação de uma pessoa que falou que eu não tinha respondido. Mas pode olharem aí, todas as pessoas que fazem comentário, nós fazemos questão de responder com todo o carinho do nosso ser. Às vezes o que acontece é que a plataforma demora a repassar. Mas jamais vamos deixar nenhum seguidor sem responder os comentários. Ok? Mas meu muito obrigado por todos os comentários que vocês fazem. E agora, gente, vamos juntar o nosso temperinho, que é bem básico. Deixa o seu like. Dá uma misturadinha aqui antes de levar para o vapor. Tem que ser com a mão mesmo para agregar bem esse temperinho ao chuchu. Olha só, pessoal. As pessoas reclamam muito que chuchu não tem gosto, não tem cheiro, mas tem sim. Vai dar forma que você vai temperar, vai preparar. Do jeito que está aqui, eu acho que eu já comeria assim. De tão cheiroso, de tão gostoso. Então, agora é só colocar no vapor 10, 15 minutos, ele está pronto. É muito rápido. Está gostando? Inscreva-se. Está gostando? Deixe um comentário. Agora, eu vou levar para o fogo e volto para mostrar para vocês o resultado. Olha só, pessoal. 10 minutinhos e já está pronto. E muito cheiroso. Gente, eu não posso deixar de falar da nossa mãe natureza. Olha que coisa mais linda, mais nutritiva, que vem dela. Então, vamos cuidar mais, desmatar menos e cultivar mais, preservar mais. Sempre, sempre, gente. Para ter um futuro melhor, temos que cuidar muito bem da nossa mãe natureza. Quero agradecer a Deus por mais um vídeo. E até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Amém.